Salve, salve, manos! Vamos aqui pra mais um vídeo, um vídeo dica, mais umas dicas rápidas, um vídeo rápido. Tá rolando, vai rolar dois desenhos de fundo, que eu fiz, pra usar como exemplo, e vou dando uma explicada por cima do que vocês podem tá aprimorando ou não, tá? Primeira delas, primeira dica vai ser de vocês estar tendo uma mão leve, quando tem que ser leve, e uma mão firme, quando tem que ser firme. Como assim? Há momentos em que vocês vão desenhar que vocês tem que tá com uma mão mais, mais de boa, mais levinha, pra o traço não sair tão grosseiro, tá? E também vai ter momentos em que vocês vão ter que desenhar um pouco mais devagar, porém, deixar o traço mais firme, pra se possível também ter que voltar, e voltar em cima, não fugindo, não deixar os traços, fugindo do teu traço principal. Isso deixa o desenho um pouco mais desenhado e menos realista. Também digo pra vocês que se vocês quiserem ter um traço mais firme ainda, se você quer ter um traço mais preciso, no começo, pelo menos, puxem pra vocês. Todo traço que vocês puxam pra vocês, vocês conseguem ter uma firmeza maior. Vai fazer o fio do cabelo, faz sempre o traço puxado pra baixo e não pra cima. Se tiver que ser pra cima, faça pra cima. Porém, se você puder puxar de cima pra baixo ali, mudar só o comecinho, vai ser melhor também. Outra dica que eu dou até no desenho em questão, é pra começar, eu começo, por exemplo, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi, foi uma coisa que eu comecei e prefiro fazer assim, não sei se alguém começa a fazer assim, vai melhorar também. Mas eu prefiro começar o desenho pelos olhos. Isso pra mim me ajuda muito porque eu consigo, fazendo os olhos, medir tamanho de testa, aonde vai ficar o narizinho. Ah, consigo medir onde vai ficar a boca, se eu não quiser fazer o nariz, ou quiser só fazer o nariz assim aqui embaixo aqui. Consigo já medir a partir dos olhos, porque o rosto, os olhos vão ficar mais ou menos centralizados nessa região. Aí vocês tirem aí também, já vão conseguir medir o queixinho, né? A maçã do rosto aqui, e vocês vão desenhando em cima. Uma coisa que você aprimora com o tempo, é decorar. Vocês vão desenhar tanto e tanto, que vai chegar uma hora, em que o desenho vocês vão estar fazendo algumas partes automático. Porque vocês já fizeram inúmeras vezes, então vocês precisam desenhar muito, pra conseguir chegar em certos níveis. Então peguem vários tipos de desenhos e ângulos e vão fazendo, isso vai aprimorar bastante. Outra coisa pra vocês saírem um pouco do iniciante pra um pouco mais avançado, é quando vocês fazem o traço, tentem fazer o traço na linha, em questão. Por exemplo, por exemplo, isso aqui é um quadrado, correto? Correto. Porém, só em vocês fazerem, por exemplo, essa linha do meio mais circular, essa mais circular e assim por diante, ele já não vai se tornar um quadrado. Tá, no final aqui sim, até aqui pode ser, mas ele já não é mais um quadrado. Se vocês, por exemplo, já fizeram outros traços com outros, outra direção do traço aqui, dá a entender que é um latão cortado ao meio, por exemplo. Fiz um desenho aleatório aqui, só pra dar um exemplo. Ó, vou fazer agora em outra direção dos traços aqui, pra ver se vocês entendem. Ou seja, mais aqui, um traço aqui, vamos fazer como se fosse um brilho, ó. Ó, faz aqui, ó. E não assim, ó. Entendeu? Isso que eu tô falando, segue o risco. Sempre segue o traço. Não faz ao contrário. Ah, vocês tem que preencher isso aqui pintando. Vocês pintam assim, aí daqui a pouco vocês pintam assim, aí daqui a pouco vocês pintam assim. Não, pinta tudo na mesma direção, independente. Como vocês vão pintar? Independente da direção, mantém a direção até o final. Ah, mas aqui nessa pontinha aqui fica melhor se eu vier assim. Não, vocês tem que fazer até o final. Sempre no mesmo ritmo, na mesma direção. Se fez assim, vai fazer assim até o final e assim por diante. Então a dica que eu dou, voltando aqui, é iniciar pelos olhos. Que independente da posição que iniciar, vocês vão saber já pelos olhos como que ele vai estar o rosto. Ó, esse aqui dá pra ver que tá olhando pra cima. Esse aqui dá pra ver que tá de lado. Ó. Esse aqui dá pra ver que o rosto tá de baixo. E aí o que vai determinar, esse aqui pode ser de baixo também. Ou se for ao contrário. Tipo, o que vai determinar é o final do desenho. Mas com os olhos você já consegue tirar uma base, tá? Por exemplo, ó. Deixa eu dar uma continuidade nesse daqui. Só pra vocês tirarem uma base, ó. Aí vocês fazem, por exemplo, esse osso. Esse, esse osso não. Essa pele que tem aqui. Lógico que vocês terem que fazer o nariz. Aí entra a parte que eu falei de ter um pouco de conhecimento. Aqui mesmo, ó. Vocês vão ter que fazer a pálpebra aqui já com a sobrancelha pegando em cima. Por causa do osso que tem. Debaixo da pele. Aí vocês fazem lá afeição. Se ele tá bravo, se ele não tá. Aí vocês trazem esse risco aqui longe. Porque o nariz tem que tá de cima. Depende do rosto que vocês fazem também. Se o nariz é grande, se não é. Essas linhas aqui também ajudam. Mas mostrar se o olho tá. Pra onde o olho tá olhando. Assim vale pra esse daqui. Opa, pera aí. Aqui. E vão aprimorando e colocando os traços de vocês. Assim com o tempo. Vocês vão ter o jeito de vocês. De fazer olhos. Se vocês quiserem aprimorar. Desenhar olhos mais realistas. Se desenha. Se não quiserem. Não desenhe. Os traços de vocês. Vão ser os traços de vocês. Cada artista tem o seu traço. E vocês não tem que se apegar. Pensar. Nossa, eu preciso desenhar igual a outra pessoa. Não. Você não precisa. Você precisa ser o teu traço. E encantar outras pessoas com o teu traço. Você vai descobrir qual é o traço que você prefere. E vai aprimorar ele. Quando vê. Você passa a pessoa que você admirava. Ou até você faz uma arte. Que ela passe a te admirar. Vai depender do qual o seu esforço faz. Que impede de você amanhã ou depois. Estar famoso com o seu arte. Basicamente o que eu tenho para dizer é isso. Vou deixar um pouco mais do desenho de fundo rolando. Valeu. E falou. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí